O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O Ramon que vai fazer a coberta? O cruzamento veio, a zaga ficou, tem um homem a menos e aí se antecipa bem ao goleiro Bruno, Ramon para fazer o clube 1, Flamengo 0! O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? O que é o Ramon que vai fazer a coberta? para o Ramon para o Grêmio! O Ramon que vai fazer a coberta? O Ramon que vai fazer a coberta? O Ramon que vai fazer a coberta? A coberta? A coberta a coberta a coberta, o Bola para o baixo, o Ramon! Falhou o Fábio! Gol do Grêmio Na mão de cabeça A perda direita levantou, fechado Gol do Grêmio Ramon do Grêmio 26 minutos passados esse primeiro tempo Toda a festa do Ramon e a festa da torcida do Grêmio no Olímpico Posição legal, posição boa Ramon, a bola passou Gol do Grêmio Gol do Grêmio O Grêmio no Borumbi Com sete minutos A bola do Ramon Ele tentava o Herreiro, o Rafinha lá por dentro A bola desviou Para o zagueiro do São Paulo E foi para a rede Toque do Ricardinho para o Hugo Boa abertura aqui na esquerda para o Ramon Vem chegando o Grêmio Boa bola do Ramon para o Hugo O Pé ganhou, tu desvia, a bola toca na rede Pelo lado de fora É o cruzamento, fechado Gol do Grêmio O do Grêmio Ramon, camisa número sete Aos trinta e quatro minutos do primeiro tempo Faça o primeiro gol do Grêmio na temporada 2006 Depois do cruzamento da esquerda Ramon meteu a cabeça na bola E provocou a vibração do Grêmio E do torcedor grêmista Ramon, um para o Grêmio Zero